Pronto Eu já configurei essa segunda parte do vídeo E... Vamos lá Poder de defesa ativo no mínimo E... Pomada Poção de chácara Comida E vamos lá Pírola de comida né Acho que é para aumentar a defesa Ou ataque Acho que é ataque Sei lá Nem me lembro Foi alguns segundos Mas nem prestei muita atenção É... É isso aí Vamos lá Nove Caldas Esqueci o nome desse É por uma Sei lá o nome desse Nove Caldas Cada biju tem um nome Ah... Essa parte Você também vai ter um ataque Algo Tudo bem Ajuda 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 Eu não quero a ajuda Ah, eu posso? Essa guerra não é verdadeira! Eu posso ganhar o sétimo ponto. Mas aqui eu posso ganhar o sétimo ponto. Eu vou fazer a lenda que é mais difícil. Mas... Eu vou fazer a lenda que é mais difícil. Eu vou fazer a lenda que eu fiz. Eu vou fazer a lenda que é mais difícil. Eu vou fazer a lenda que você está fazendo aqui. Eu vou fazer isso aqui. Você precisa continuar? Para que eu possa passar o caminho. Mas o力 de Naruto não é o caminho. Ok. Eu acredito que você não pode fazer. Eu não vou fazer nada. Eu vou fazer nada mais. Eu só vou fazer nada. Obrigado! Obrigado! Ok! Você tem o seu nome! Muito bom! Vamos lá! Vamo lá, porra Fazer gif daquela parte do olho dele Sim, não é tão difícil de fazer isso Baca, garoto Neste combate, o Chakra é o objetivo do Chakra Mas agora o Chakra é bom Primeiro, o que é o seu corpo Se não sair, o Chakra não se esquece O seu corpo Vamo a corretão G Precisa Vamo a corretão Temos todo o Pico Não porra A cara mágica A cara está parado Falei, que você pode fazer isso Devemos chamar Temos t delayed Mas então, o Tietchan Não, mas se você for de mim, você é um pequeno. É verdade, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vai, enche, enche! Vai, vai, enche, 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 enche! Vou encher o sangue um pouquinho! Caramba! Chão, chão, chão! Cadê? Cadê? Vem! Ah, droga! Droga! Essa luta tá meio chatinha, hein, caramba! Droga! Vem cá, safado! Tá correndo da onde? Vem cá, safado! Vem! Vem cá! Vem cá por cima! Cí, chão! Vem cá! Cí! Vai! Pega! Pega! De boa! É de defesa aqui, Nibento. Tem um negócio aqui, né? Tem um negócio de defesa ali em cima. Embaixo do sangue. Ah! Que droga! Não pegou! Vai! 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 Tô andando muito mole. Já era pra ter derrotado esse peixe. Vamos lá! Apertei o A e agora? Qual o botão? Qual o botão que é pra fazer? Ah! Foi! Ah! Ele pegou a cauda! Ah! Há! Né! 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 Há! Tô e a! Ah? Foi no I.P.U. Ah, ainda não foi, só derrubou uma barra, sabe? Caramba! O Ivo, o Naruto, o Dark, eu sei lá o nome. Caramba, está parecendo o disco da Xuxa sendo rodado de trás para frente. Cara! De frente para trás, eu sei lá. 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 O que é esse? Yoko. É a Yoko o nome da Kyuubu? Acho que é, né? Não sei. Vai ser o Kyuubu no Yoko. A mãe do Naruto. Eu sei lá. Eu sei lá. Eita, o Naruto? É o que tem que deixar de ver? É, eu sei lá. É, eu sei lá. É, eu sei lá. É, eu sei lá. Você pode usar alguém, Naruto. Uff... Você já está entendendo. Você é o que é o Qubi! Eu acho que você é muito louco. Ahahahahahahahahahahahah. Essa é uma errada espécie de risco. Você é uma mulher que me ameaçou, Qubi! Você é um maluco! E... é um maluco! Oh... ...Junizado... Ah, ah... ...Eu me enxergava. Pai, o que é isso? É isso, né? Eu morrido e consegui sem olhos, então, eu me enxergava de mal. Eu não estava fazendo isso, mas não se divertia. Você está feliz? Você está bem? Você tem que ter uma olhada estranha, mas... Então... Minato... Não tinha que dizer nada... Não... Não... Sim... Eu sou a sua... Sempre... Sempre... Tinha... Tinha até morris de infeliz... Leia... Minha mãe... Ah... Ta ligado... Está ligado, ağı... Essa legenda... Essa... E aí... Parece que o meu filho... Que vem, cara... Mas tudo bem... É só ver o anime. Pelo menos as legendas do anime tá legal. Eu vou me encerrar aqui. Eu vou me encerrar aqui. Eu vou me encerrar aqui. FUSHINA! 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 Ah, não. Não tem nada. Naruto? O pai, você já tem em Minato? Pai? Pai, eu já me lembro. Eu vou me encerrar aqui e me encerrar aqui.